Estamos com a nossa dupla de Alossauro aqui passando fome E hoje estamos aqui com o convidado, o Zark Opa! Como é que tá a situação da tua fome aí, Zark? O negócio tá complicado, tá 10% aqui mais ou menos Isso, meu, acho que já tá no 5% ali no fundo Eu tô vendo ali na frente, ali na praia, você consegue ver um trike ali, ó? Opa! Tem um bichinho pequeno aqui também, meu Mas eu tô vendo o trike lá embaixo Opa, o morodromeus É Olha ele gritando Eu acho que aquele trike lá é mais suculento, hein? É, só que o problema, né? Aqui é um trike Opa, olha o assunto aqui O que é isso? Opa, opa! Será que dá pra gente tentar alguma coisa? Eles têm comida, hein? É Será que eles vão querer dividir? Vamos dar amizade Olá, amigos! Tudo bem? Ó Foi um amigável Um avinha Vamos comer então, né? Vamos aproveitar que nem é todo dia É bom vocês correm, hein, Uta Rápida Essa carcaça aqui vai acabar Já vamos caminhando aqui Vai ter outra no espeto Opa! E eles estão bem distraídos ali na frente Vou ir caminhando aqui tranquilamente Olha só, olha só Estamos chegando perto É, eles estão espertos É, não vai ter como Pensou que eles iam dar essa bobeira aí pra gente Mas... Imagina só Era só chegar ali e morder Ó, esse aqui tá bem tranquilinho, hein? Tô sentindo uma firmeza Isso, 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 isso Boa Ih, quase Isso Foi por pouco, meu Ah, ele vai fugir Não tem como Uta, é muito rápido Ui, 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 ui E eu avisei ainda, né? Que a nossa comida tinha acabado E a gente já ia partir pra próxima caçada Eu vou comer aqui Vou ter que deitar Jesus Caramba, eles te deram umas mordidas aí, né? É, eu tomei uma mordida de você também Caramba Tô com duas gotas de sangramento aqui, cara Tá doido Mas foi por uma boa causa, né? Foi pra finalizar o... Caramba Chegou outro aloçouro aqui Susto, cara Que isso? Vamos dar amizade É, vamos dar amizade Toda uma situação meio complicada Não vai ter como Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui Eu vou encher a minha fome aqui, meu Calma aí Ih, que isso? Porra, deixou eu ir acompanhando Foi mal A fome foi maior que tudo Peraí, peraí Tô com o seu graveto, tô com o seu graveto Caramba Parece que o outro alo já foi ali na frente correndo É, daqui a pouco ele pega aquele outro lá Sim Eu vou deitar um pouco pra descansar também Será que tua gota vai demorar muito aí pra tá sumindo? Não, não, acho que não Tá uma só, tá tranquilo Ah, então eu vou levantar até um pouco aqui Já que eu descansei ali o suficiente pra encher a rapinha Eu não sei nem se tinha a rapinha ali Mas eu sei que o outro alossauro Tá ali na frente e na trás do ultra-raptor Ele tá nervoso, ele Vai ter uma caçada Dá pra gente aproveitar e pegar a racaça Caso sobra, hein? Isso é verdade E o trai que ainda tá gritando aqui na frente Pô, foi pra tela 2 Que isso? É, parece que vamos ter que acampar aqui pra descansar Vamos ter que ficar um tempinho a mais Vai demorar pra se recuperar Parece que a nossa vacina é violenta no sangramento Meu, que isso Cara, o alossauro é um negócio complicado Com esses dentinhos afiados aqui Eu escutei alguma outra coisa gritando ali pra cima Não sei se é um herb É, um herb, um herb Ó, o alossauro gritando Foi aquele áudio antes? Pior que parece que é outro ali pra cima Não tenho certeza Pois é, não foi pra mesma localização de antes É, foi diferente esse Foi aqui na montanha Isso, provavelmente deve estar ali pra aquelas redondezas dos gêmeos Ali pra cima da montanha É Dá pra ir até os gêmeos depois, hein? É, vamos Deve ter uma concentração legal lá É, vamos dar uma passada lá, sim Ver se a gente encontra talvez aí algum herbívoro moscana Alguma coisa pra gente caçar aí pra turma Que ficou faltando Tô com metade da fome ainda aqui Poxa, o nosso alo aí foi guloso demais, meu Tá maluco? Deixou foi nada Dois mil anos depois Ah, eu não acredito Parece que temos um impostor aqui por perto Ainda bem que tu se recuperou aí já, né? Graças a Deus Que isso É, vamos seguindo aqui devagarzinho Toda cautela Eu acho que ele é amigável, hein? Será? O cara demonstrou muita agressividade Quer testar? Quer ir ali perto dele? Cara, eu acho que na minha condição No momento não vai ter como Olha, ele tá É mesmo, deitou ali Ele tava correndo, talvez Estranho Banho de sol, será? Tirando o cochilo Que isso Ó, levantou Ih, tá olhando pra gente Ih Opa, opa O cara veio de lá Ele veio de lá e agora tá voltando Ué Cara, que estranho Será que ele queria tentar surpreender a gente Na hora que a gente tava deitado ali Achando que a gente tava de bobeira? Vai saber Que isso? Deixa eu tentar aqui, ó Junto com o Taptor Caramba Opa, o Alu tá brigando com o Rex Que isso? Nossa Meu Deus Compronto tá feio aqui Nossa, o Rex vai pra cima do Alu Ih, vai pegar Quase Ele errou, ele errou Será que a gente tenta fazer alguma coisa? Bora tentar ajudar ele Eu acho que ele é aquele nosso companheiro É, é ele mesmo Tô vendo a corzinha dele Parece mesmo Ih, o Rex tá ameaçando Nossa Uma mordidinha Vai embora Ih, atrás da gente Meu Deus do céu Ai, socorro Meu Deus Quase que o cara acertou a gente Caramba Eu não acredito O Alu vai pra cima Ué Caramba, o Alu tá mordendo Desistiu E o outro Rex ele ignorou O que é isso? Que loucura, cara Caramba Nosso amigo Alu é um verdadeiro guerreiro Um ninja Alu só no samurai Eu entendi nada O Rex pediu socorro pra ele Olha lá Ele tá indo pra cima de novo Ih, agora ele tá gritando Meu Deus Ih, meu Deus Nossa Senhora Que isso? Ah, agora os Rex pegam ele Ó Tô indo com tudo Não, não, seu Rex Não olha pra cá não A gente não faz nem parte É verdade Da família de Seattle aí A gente não tem nada a ver com isso aí Pô, a gente ainda vai ter que ir pra um lago, hein, mano A minha cesta tá aqui muito baixa Pior que é verdade A gente tá aqui parado Como é que tá, tô, hein A minha tá no fundo ali já Pô, a minha também, mano Deve tá uns 20% Mais ou menos Pra até menos Sim Eu vou deixar esse alo aí, ó Com esses Rex aí Que vão acabar finalizando ele Ó, o Uta Rápida já saiu correndo Ficou com medo da gente É aquele de antes Verdade Mais tarde Nossa, finalmente conseguimos Meu Deus Cansado um pouco Chegar aqui no lago Mas eu tô preocupado Tu tá ouvindo esse esgrunido E rugido? Demais, mano Caramba Eu acho que tem muitos predadores por aqui Se eu não me engano Tem a Rosalina Doca, né Tava ouvindo um Rex Que não é o de antes E eu ouvi espinossauro Será que ele tá aqui nesse laguinho, meu? Cuidado Vamos andando mesmo? É, eu vou ficar no bote de novo Acho melhor Acho melhor É, melhor a gente não arriscar, meu Ó Foi um Ava agora Tentando trollar a gente Ainda que tá quase de noite, já Tem que tomar cuidado aí com os predadores Que moram aí no meio da floresta Isso é verdade Opa Parece que a barra tá limpa aqui Toma água, né Ó Ó, a vinha gritando Ali em cima Já tô vendo já Vamos caçar ela Ah, eu pensei que era algum outro predador Ah Que bom que ela amava, né Se fosse outro não tava ferrado Poxa Ó o Trike Eu acho que é aquele Trike Não sei, hein Pode ser Bora dar uma passada lá nos gêmeos Também é bom Acabei de encher agora já Ou você quer pegar o avinho primeiro ali em cima? Bora direto lá A gente tenta caçar Ou vai pegar o avinho É que eu tô com um pouco de fome A fome tá muito ruim? Tá com cuidado, cara Então pega o avinho e a gente parte pro gêmeos Bora, bora, bora Bora Deixa eu virar aqui Opa, meu Deus Já tá escurecendo O avinho tô no meio da vegetação aqui Vai ser difícil encontrar ele Nossa Ó, parece que ele gritou aqui pra cima Aqui, encontrei Encontrou? Boa, boa Visão Matei Que isso Rápido e prático Deixar tu se alimentar aí Encher um pouco da sua fome Enquanto isso Eu fico aqui de prontidão Olhando para todos os lados Eita, escureceu mais ainda Nossa Eu já tô usando a visão noturna aqui, meu Vou ligar a minha também Melhor, hein Ó, acabou Acabou Bora Bora seguir pro gêmeos Vamos, bora Aproveitar que tá de noite agora E ninguém vai conseguir ver a gente Ou a gente pode ser surpreendido É, é verdade Vai ter um dilo aí no meio do nada Um bando de dilos Um grupo gigante Tá maluco Imagina encontrar esse cara no meio do nada Vai ficar com medo, hein Vai ficar com medo nada Já era morte na certa Não ia dar tempo da gente ficar com medo Sim O Alussara nem se recupera dos dilos Que sangramento que ele se dá Pior que é verdade, cara Seria o nosso fim Uma eternidade depois Graça aos guerreiros de Odin Conseguimos sobreviver essa noite Que foi difícil, meu Olha, a gente passou tanta fome Mas eu acho que o Zarco tá tranquilo Tá tudo na metade aqui pra baixo até Ainda tomei uma mordidinha no meio da noite Então Ô, tá vendo ali um Ava? Opa Ali na direita Ih Calma aí Será que é bom tu tá pegando ele? Vambora E a gente também tem mais um integrante aqui no nosso bando Mais um Alossauro Ó, minha fome tá tranquila, né? Eu acho que... Ó, Max Eu acho que ao invés da gente ir atrás desse Ava Talvez a gente manter a posição pra ninguém ver a gente Porque o Ava tá no campo aberto Isso é verdade, hein? A gente tentar continuar aqui pra os árvores Então vamos continuar aqui Devagarzinho De repente vai que a gente encontra alguma outra criatura Que seja melhor pra gente tá caçando aí E eu acho que não tem ninguém eslava aqui não, hein? Acho que a barra tá limpa Ih, tá vazio Então esse território aqui é nosso, meu É, ou é nosso Ou a gente pode ir pular pro outro gêmeo E ver se tem coisa lá Será? Vamos dar uma passada lá, então Ó, vi um carnotoro aqui atrás, hein? Caramba, será que é um bando grande? A gente consegue eliminar o Arte Consegue Pelo menos um, ó Dois, é Se levar um já tem a carcaça pra gente Ih, ali, ali Um Acro Caramba Nossa Vamos correr, meu Vamos embora, vamos Caramba Socorro Meu Deus do céu, meu Ainda bem que eu ouvi os passos dele, cara Imagina só esse cara dar um suicídio Acho que ele ia tentar pegar a gente de surpresa Olha, ele tá vindo ali, ó Ah, ele não pega mais Caramba Nossa, vamos atravessar lá pro outro lado Alguns momentos depois Nossa, a gente ficou um bom tempo correndo Chegamos Sim, sim Ó, o segundo gêmeo, Zeki Ó Som de erba, hein Vamos ficar em alerta Pelo que eu já tô vendo, Max Olha lá do outro lado do lado Ah, que isso Tem uma manada de erbina Caramba Nossa Coisa boa É Teresina aquilo? Ah, é um monte, cara Não nem consigo reconhecer o que tem É, tem um Teresina Deve ter um Chante também, tô vendo ali Vamos passar por perto lá Bora lá, bora lá Ih, nossa Já escutei um Predador aqui, meu Ih, tem um Acro ali também, cara Que isso Negócio tá movimentado por aqui Ó o Tarapto aqui na frente Ih, tem que tirar o Astora também Espina Nossa, sucumimo Ó, sucumimo dá pra gente caçar Tá Mas é difícil Dá muito pra lá Ó o Uta de bobeira aqui Nada, hein, seu Uta Tu vira churrasco, hein Vai derrubar uma bocada Ó o sucumimo de bobeira ali É um sucumimo ou um halo? É um halo É um halo? Desconfio em carnívoros Isso é verdade Meu Deus Entrei na água Deixa eu descansar também Nossa, cuidado com o Acro Tá vindo Ele deu umas corridinhas ali Eu não confio não Vamos Vamos tentar se afastar o Acro Mandar amizade Ó Ha ha Temos mais um aliado Maravilha Opa, opa Opa, deu pra recupar a guarda Oh, mais um Que isso? Oh, que isso? Socorro Nossa, ele tá vindo pra cima de ele Não, não, não Nossa Que isso? O bicho me trollou, meu Ha ha Caramba Tá maluco Tem mais um Que isso? Corre, corre, socorro Caramba Meu Deus Mandou amizade pra gente Estamos sem um trollado aqui, meu Ha ha E mais um Rex aqui em cima Que isso? Tô até com medo Ó o Teresino vindo ali com o Chante Um Chantezinho Vamos dar amizade Vamos dar amizade Olá, amigos Tudo bem? Ha ha Parece que fomos bem recebidos aqui Opa, opa O Chantuga ali Tá com uma cara de Meio que mal-humorado Meu Deus Eu tô até com medo desse espinossauro Aqui atrás de mim Ha ha Ih Confio não Cara, naquela Ô, Max Na hora que o Acrocontossauro Tava te perseguindo Deu uma mordida nele Eu nem sei se ele viu Meu Deus Acertei o cara Mandar amizade aqui Pra manada Mista ali, né Ha ha Que isso? O outro Alossauro Tá limitando ali Parou Onde? É verdade Eu tenho que beber água Minha racista Tá lá no livro A gente tem que caçar Alguma coisa Uma vinha Um jantuleus Caçar essa manada Vai ser complicado Olha Ah, olha aqui Tem um jantuleus Eu tô gostando Muito machucado Aquele ali Que tá passando Ali? Ah, não Aqui na frente Olha o deitado Verdade Caramba Mas se a gente atacar ele Todo mundo ataca a gente É, se atacar Vai ser Uma coisa meio difícil Vamos pegar o Maia Aqui, aqui, aqui Vamos com tudo Ah, volta aqui Seu Maia Nossa Ele corre muito rápido Toma Toma Isso Boa, boa, boa Aê Encaixamos alguns ataques Vamos para o Parasauro Meu Deus, meu Deus, meu Deus O Parasauro Ele tava tentando pegar a gente É isso? Ele ia aceitar uma sequência De boostsucks Ele ia dar o combo Meclas Não, vamos embora Vamos embora Vamos sair fora daqui Nossa Socorro O Marasauro quase foi eliminado Isso é bom Dá pra gente tentar alguma coisa Começou a vir reforço ali O Parasauro O Teresilo Chamaram logo a gangue Que isso, meu Mas, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nossa jornada Com o nosso Alossauro Tivemos um dia Um pouco agitado Zark Muito obrigado Pela participação Tamo junto E vou estar deixando O link do canal dele Na descrição do vídeo E muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Comente Deixa o like Compartilhe Falou Tive Boa Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau.